Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Marchezo e esse é o quadro Eu Me Lembro, onde eu trago casos de feminicídio que aconteceram aqui no Brasil. Pro vídeo de hoje, eu pensei em trazer um caso antigo aqui do canal, que eu acho que precisa de mais visibilidade. E também na época, quando eu gravei o vídeo, eu não tinha equipamentos muito bons, o áudio ficava muito ruim, as imagens também. Então eu decidi regravar. O caso de hoje é da Carolina de Souza, que aconteceu em 2020, no Espírito Santo. Mas antes de acompanhar esse caso, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e assistir os outros vídeos do canal. Tem bastante vídeo aqui pra vocês assistirem. E também ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, que sai de terça e sexta. Também aproveita pra clicar no botão do gostei aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação. Lembrando que o intuito dos meus vídeos nunca é de respeitar as vítimas, e muito menos os seus familiares. Pelo contrário, meu intuito na verdade é conscientizar as pessoas sobre esses assuntos, e também não deixar com que esses casos caiam no esquecimento. E é isso, todos recados dados, bora pro vídeo. Carolina de Souza Silva tinha apenas 17 anos na época dos fatos. Carol, como era chamada, era considerada por todos uma menina muito bonita. Ela foi descrita como uma pessoa incrível, muito querida por todos e cheia de sonhos. E apesar de ser muito nova, ela sonhava em ter a sua própria família. Ela queria se casar, ter uma casa, filhos. Um sonho muito incomum pra uma garota tão nova. Durante a sua vida, a Carol enfrentou muitos problemas, e ela teve que lidar com tudo praticamente sozinha. Em 2012, o seu pai faleceu de câncer, e esse foi um período muito difícil pra garota. Ela, então, depois que o pai morreu, decidiu se mudar pra capital do Espírito Santo, deixando a sua mãe na terra natal. Em nenhuma matéria conta o porquê a Carol decidiu deixar a sua mãe, mas o que sabemos é que ela queria muito ir morar na capital, e lá já moravam seus irmãos. Ela, então, passou a morar na região de São Pedro, na casa dos seus dois irmãos, de 25 e 27 anos. E lá, ela conheceu o seu futuro namorado, que na época eram vizinhos. Ele é Gustavo David Coutinho, que era dois anos mais velho que a Carol, ou seja, ela tinha 13 e ele 15. No começo do namoro, a garota pensou estar realizando o seu sonho, que era iniciar uma família. Mas, logo, esse sonho se transformou em um terrível pesadelo. Isso porque, depois de alguns meses do começo do namoro, o Gustavo começou a se demonstrar muito ciumento e possessivo. A Carol, talvez por conta da sua idade, ingenuamente ela não percebeu o perigo onde estava entrando. Isso porque, mesmo sob ameaças e agressões, o namoro durou dois anos. Até que, de tanto sofrer, a Carol resolveu dar um basta, e no dia do seu aniversário, ela terminou com o Gustavo. Ele, por sua vez, enfurecido, não aceitou o fim do relacionamento e espancou a Carol. Sua família, após o espancamento, descobriu que a garota não sofreu apenas essa agressão, mas sim sofria diariamente. Eles, então, mobilizados, pediram uma medida protetiva contra ele, e o namoro acabou definitivamente. Gustavo foi detido e enviado para uma clínica para passar por medidas socioeducativas. Desde então, a Carol e a família se sentiram mais seguras, e esse assunto foi deixado para trás. Até que, um tempo depois, o Gustavo, mesmo na clínica, não deixava a garota em paz. Ele mandava mensagens para ela, dizendo que, quando fosse solto, iria matá-la. Toda a família ficou com medo, e a Carol precisou mudar de número, trocar seu nome nas redes sociais, e até se mudar para tentar fugir das ameaças. Ela chegou a ir para a casa da avó, em Linhares, e ficou lá por cerca de seis meses. Quando as ameaças deram uma trégua, a Carol retornou para Vitória e estava tentando seguir a sua vida. A garota voltou a viver normalmente, voltou a fazer as suas coisas e até a conhecer mais pessoas. Ela até conseguiu um emprego como menor aprendiz em uma empresa de engenharia. Tudo estava indo bem na vida da Carol. Ela estava até planejando fazer um curso para se manter nessa área da engenharia. Mas, em 2020, a Carol perdeu uma outra pessoa muito importante na sua vida. Sua mãe faleceu por causas naturais, deixando a sua filha órfã. Depois da morte dos pais, a garota foi emancipada. Muito abalada, a Carol decidiu sair da casa dos parentes e alugar uma casa para viver sozinha. Nesse ano, em 2020, Gustavo foi solto e retornou para sua casa. E a primeira coisa que ele fez foi entrar em contato com a ex. Ele conseguiu convencer a Carol de que havia mudado, estava arrependido e prometeu ser diferente. Eles, então, reataram o relacionamento sem nenhum familiar da garota saber. Depois de dois meses, o contrato da Carol como jovem aprendiz acabou. E, a partir daí, ela não pôde mais bancar o aluguel e voltou para a casa dos seus parentes. Gustavo, então, deu a ideia de que ela passasse a morar com ele, até que as coisas melhorassem. Eles não passaram muito tempo dividindo a mesma casa, mas, durante esse pouco tempo, Gustavo voltou a ser abusivo. Durante os dois meses, a Carol passou por abusos e violência todos os dias. Até os pais do Gustavo aconselharam a Carol a sair da casa do filho, temendo pela segurança dela. Mas, como vocês sabem, quando você entra em um relacionamento abusivo, é praticamente impossível de sair, ainda mais com a idade que a Carol tinha. De acordo com uma parente da Carol, a garota relatou que ainda o amava muito e que ele queria ficar com ela. Ela, então, acreditou que o ex havia mudado no tempo que ficou detido e resolveu lhe dar essa chance. Mas, depois de um tempo, nessa mesma conversa com a parente, a Carol disse que ele havia voltado muito pior da clínica. Ele retornou muito mais violento e ciumento. Depois desses dois meses morando juntos, o relacionamento acabou mais uma vez. O motivo foi que o Gustavo exigiu ver o celular da Carol e ela negou. Ela afirmou pra essa parente que não tinha nada demais no aparelho, mas não queria entregar pra ele porque fazia parte da sua intimidade. Ele, então, tomou o celular da mão dela e o quebrou em pedacinhos. Não contente, ele pegou um caco de vidro que caiu do celular dela e partiu pra cima da Carol. Nessa hora, ele fez um corte no peito dela e a ameaçou mais uma vez. Ele ainda cortou todas as suas roupas e documentos, arremessando tudo contra o rosto dela. Depois disso, apenas com a roupa do corpo, a Carol pediu ajuda pros seus familiares lá de Linhares e voltou a morar com eles. Ela precisava de um tempo pra se recuperar das violências ao lado dos seus parentes, mas isso não impediu que o Gustavo continuasse insistindo para voltar com ela. Um tempo se passou e as ameaças pareciam ter diminuído. Até que, no dia 14 de agosto de 2020, a Carol estava fazendo 17 anos. A sua família, então, preparou um bolo e fez uma mini festinha pra comemorar a sua nova idade. E, mesmo muito feliz na cidade natal, a Carol ainda tinha vontade de voltar pra capital e construir a sua família. A garota falava o tempo todo de Vitória e falava que, quando voltasse, iria se estabilizar e ter o seu primeiro filho. Sua família brincava com a Carol, falando que ela era muito nova, mas ela nunca desistiu desse sonho de ter um filho. Então, no sábado, dia 5, a Carol colocou na cabeça que precisava ver os seus amigos lá em Vitória. A sua família pediu muito pra garota não ir, já com medo do Gustavo, mas a Carol disse que precisava espairecer. Ela, então, viajou pra Vitória, a capital do Espírito Santo, no sábado, pra passar o final de semana. Mas, infelizmente, nesse mesmo dia, ela já não deu mais notícia aos familiares. Só na manhã de domingo, uma parente mandou mensagem pra Carol, perguntando como havia sido o seu final de semana. Ela disse que tinha ido em uma festa com os amigos na noite do sábado, e no domingo, ela arrumou a casa. Até que, por volta das 3 horas, a família da Carol recebeu uma ligação, afirmando que a garota estava morta. Nessa hora, todos tinham certeza de que havia sido o Gustavo. No dia do crime, a Carol e o Gustavo foram vistos na escadaria da casa de um dos parentes dele, ingerindo bebidas alcoólicas. Logo depois, das 11 horas da noite, eles entraram na residência, e por volta da meia-noite, os vizinhos ouviram apenas um grito. Depois disso, o Gustavo até tentou fugir, indo até a rodovia Serafim Derense, mas foi detido pelos moradores. Quando a polícia chegou no local, por volta de meia-noite e meia, ele ainda estava sendo contido pelos moradores. Na hora, Gustavo confessou o crime e mostrou aos militares em qual casa estava a Carol. Ele foi preso em flagrante e levado até a delegacia. Lá, ele afirmou que os dois consumiram bebidas alcoólicas, tiveram relações sexuais e conversaram sobre o namoro. Depois disso, ele foi conferir as mensagens registradas no celular da garota e, segundo ele, ela também teria olhado no celular dele. O Gustavo assumiu ter sido sempre muito possessivo com ela e que ficou com raiva ao ver que a Carolina mantinha conversas com outros homens. Antes de matar a garota, Gustavo contou ter desferido um mata-leão que a fez desmaiar. Depois, ele pegou uma arma branca e cortou a jugular da Carolina enquanto ela estava desacordada. Com a Carol já morta, o Gustavo enviou uma mensagem para a mãe e para a prima dela relatando o que havia feito. Durante as investigações, duas armas foram apreendidas, uma serrinha de alumínio e uma espátula. Gustavo foi autuado em flagrante por feminicídio e depois levado ao centro de triagem de Viana. Um tempo depois, a juíza Raquel Valinho determinou que a prisão em flagrante fosse convertida em prisão preventiva. Assim, ele vai responder pelo homicídio já dentro da prisão. Como o caso é recente, o julgamento ainda não aconteceu. Mas, se ele responder por feminicídio, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. O enterro da Carolina aconteceu no cemitério de Maruípe, em Vitória. Cerca de 50 pessoas compareceram, dentre elas muitos adolescentes e familiares. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Carolina de Souza foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha pra me ajudar na divulgação. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.